Música Hello Crazy People, eu sou Geraldo Aterton, canal Aeromotocar e você vem comigo neste passeio pelas boas estradas em avenidas da Grande BH Essa aqui é a avenida Silviano Brandão na região leste de Belo Horizonte Isso aí, estou no primeiro quarteirão dela, eu ia filmar desde o início mas não deu para mexer dirigindo, né? Então vamos filmar aqui, a avenida Silviano Brandão que é a avenida moveleira dos móveis Quer comprar móveis em Belo Horizonte? É aqui na Silviano Brandão E você vem comigo, vamos passear que é isso aí Meu carrinho meu com ar-condicionado vira meu carrinho 500 Fica bem fraco um carrinho meu com ar-condicionado, veja gente Mas nas retas assim é tranquilo Ele é ruim nas arrancadas e nas subidas Aqui ó, é o bairro... Bom, já nesse ponto, a nossa direita é o bairro Sagrada Família A nossa esquerda é o bairro Santa Tereza Paralelo a essa avenida nós temos aqui, do outro lado, da nossa esquerda A rua importante aqui na região também, que é a rua Pouso Alegre O trânsito aqui às vezes é meio complicado Não sei se hoje ficará, porque hoje é sexta-feira É uma região bem próxima ao centro da cidade Então, praticamente todos os ônibus dos bairros da região leste Não todos, mas na grande maioria passam aqui nessa avenida Silviano Brandão Se você reparar nos vídeos aí, se der pra ver Não sei Só loja de móveis que nós temos aqui Claro, temos também supermercados, hospitais Mas as lojas são moveleiras É o polo moveleiro De BH Claro que vai ter outras lojas também Mas a maioria esmagadora é de móveis Trânsito tá meio complicado Na região central de Belo Horizonte Que já é muita gente indo pra rodoviária Nós temos uma rodoviária só aqui em Belo Horizonte Ela é bem central, fica no coração da cidade no início Na Praça Rio Branco No início da Avenida França Pena E aí já viu, né? Tudo vai se convergindo pra lá Aí o trânsito fica ruim Saída de carnaval Não tem como, né? Eu que não vou curtir carnaval Porque vou trabalhar Eu nunca viajo mesmo, né? Sempre tenho que trabalhar Mas o importante é que tem trabalho É isso aí Aqui abriu o sinal da esquina da Avenida Silviano Brantão Com rua Conselheiro Lafayette E essa avenida não é que tem alguns quarteirões com lojas de móveis Não, não é Toda a extensão da Silviano Brantão É loja de móveis Ali é o Marcela Móveis à esquerda Real Móveis Animal Home Decora interiores Aí, ó Um monte de loja Tá prometendo show pro carnaval de BH Eita Tomara que não Deixa o pessoal Bolar o seu carnaval em paz Sinal abriu Estamos no bairro Sagrada Família Mas é interessante, tá? Nós estamos na Sagrada Família à direita À esquerda é o bairro Floresta Essa avenida divide esses bairros Sagrada Família é um dos maiores bairros de BH Se não for o maior Eu tenho a dúvida se é a Sagrada Família Ou se é Santa Efigênia Mas creio que eu não tô errado não É a Sagrada Família mesmo O maior bairro de Belo Horizonte Excelente bairro pra se morar, viu gente? Floresta também Floresta nem precisa falar, né? Floresta e Santa Tereza são dois bairros que Dispensa apresentações O sinal tá demorando demais O pessoal na minha frente conseguiu passar Eu não consegui É Tudo bem Vamos, né? Daqui a pouco eu abri esse aqui também A voz tá meio ruim, viu pessoal? Porque eu tô gripado Aí eu tô com a voz muito Muito rouca Sinal abriu Agora eu falo pra Para, né? A mão inglesa O último quarteirão dessa avenida Ou os dois últimos quarteirões São de mão inglesa Aí, ó, tá vendo? Mão inglesa Aqui se inverte a mão de direção Pra facilitar entrar na Avenida Canxiano Machado Sentindo o túnel Se inscreva no canal Deixe seu like E thank you very much Eu fui E aí, ó, tá vendo?